Por que que você quer viver como DJ? Por que que você quer viver como produtor? Qual é o seu propósito de vida? O conhecimento que um DJ tem sobre equipamentos, softwares e até na produção musical, hoje define aonde a música dele pode chegar. A imagem é um complemento do artista, ele tem que ter uma imagem bacana. É você extrair a essência da pessoa, é você conseguir mostrar pra ela mesmo quem ela é. É um projeto único no mercado e a imagem é essencial. O design dá o tom do trabalho do artista, ele é o símbolo do que o artista representa. A premissa principal no processo são estratégias, quanto mais o DJ conhecer, mais ele sabe quais ferramentas ele vai poder usar pra melhorar a performance dele. Pra você que não conhece o artista, a apresentação em vídeo é essencial. A construção de um artista depende muito daquilo que ele vê nele mesmo. A gente tá buscando uma pessoa que tenha técnica, tenha talento e ela queira ousar ser quem ela é. E ainda não tem uma cara, um estilo, ainda não tem uma marca. Pessoas que realmente estejam afim de mudar, que estejam afim de mexer com a sua imagem, de transformar a sua imagem. Que envolve planejamento, que envolve melhoria contínua, que envolve foco. Alguém que já toca, tem um certo conhecimento sobre mercado, tem um certo conhecimento básico como o DJ, mas que ainda não atingiu um nível realmente profissional. Virando disco, na PanTV, a TV da música eletrônica. Você não sabia, nem nós sabíamos, mas isso já virou um programa e a gente tá começando hoje. O que é o Virando Disco? Bom, vamos transformar a vida de um ou uma DJ. A cada programa você vai verificar como era a pessoa, qual era o objetivo e como conseguimos fazer essa transformação através dos nossos profissionais aqui da PanTV e também da DJ Pan Electronic Music Center. Quem fala? Quero salvo, quem gostaria? Ô, Gustavo, tudo bem? Chega aí, Gustavo! E aí! Tudo bem? Bem. Sortudo, hein? Que bacana, hein? Ô, Gustavo, quem está falando aqui é o William Schiavon Obon. Acá, Ban, da DJ Ban Electronic Music Center. Do you know what I mean? Bom, parabéns. Obrigado. Foi muito bacana o seu vídeo. Você, por acaso, participou da promoção Virando o Disco, amigo? Sim, sim, mandei o vídeo. Gustavo, parabéns! Você é o vencedor da promoção Virando o Disco! E aí, tudo bem? Tá vivo? Tudo bem, cara. Aê, caralho, ganhou, porra, dá um peido aí, porra, ei! Gustavo, qual é o nome que você tem usado artisticamente? Ferreiro. Por quê? É, eu não tenho muito uma explicação, mas... Você não fica com medo de nem querer te comer e tal? O meu nome completo é Gustavo Borges Ferreira. E aí, eu tentei usar alguma coisa do meu nome e acabei transformando o Ferreira em Ferreiro. O Ferreiro fica melhor do que o Ferreira mesmo, é verdade. Nada contra os Ferreira, mas é absurdo. Cara, quantos anos você tem? 16 anos. 16 anos. Eu comecei na música eletrônica porque eu sempre admirei muito o Nick Romero. E eu não me inspiro em um, sabe? Eu pego a referência de cada um e pego uma originalidade pra mim. Que legal, bacana! E aí, já tá famoso, passando na rua, o pessoal chamando? Ainda não? Não. Mas vai ficar, fica tranquilo. A gente vai começar um trabalho bacana aqui e, através da Bantv, você vai ver passo a passo essa mega transformação. Então, começa agora, virando disco, aqui na Bantv. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Oi, galera. Tô aqui chegando na casa do Gustavo. Bom, eu vim pra fazer a primeira parte da sessão, pra ver as roupas dele, pra ver o estilo dele, pra melhorar o estilo dele e ele. Vamos lá? Oi, Gustavo. Oi, como é que você está? Tudo bem? Como é que você está? Desença, vamos lá. Desença. Bom, essa parte agora da transformação, a gente vai no seu quarto a roupa. Vamos lá? Então vamos. Chegamos aqui ao quarto. Bom, então vamos ver os loucos. Vamos lá? Ele me deu algumas possibilidades do look dele, mandou foto diário. Então a gente vai agora melhorar o seu estilo. O Gustavo tem um estilo único, ele tem já uma identidade. Eu acho que falta só a gente sofisticar seu estilo. E trabalhar essa coisa de só calça skinny, que o Gustavo é o homem skinny. É o Gustavo skinny. Bom, agora eu vou lá embaixo esperar o Gustavo para poder analisar os looks dele. Vamos lá? Bom, já estou aqui embaixo. Agora eu vou esperar o Gu, que ele vai descer com os looks para eu analisar. Bom, me fala um pouco onde você coloca esse look. Você costuma usar quando? É, para sair. Tá legal esse look, tem isso para o seu estilo. Está faltando uma coisa para te deixar tipo o DJ, sabe? Não o anônimo da balada. Vou pegar umas peças aí e a gente vai implementar com as suas roupas mesmo, para você entender um pouquinho, certo? O Gustavo é um menino que tem um potencial incrível. Então o homem, como ele tem pouca possibilidade de montar look, de ser uma coisa mais produzida, o legal é jogar tipo um charme só. Meu, joga uma blusa amarrada na cintura. Eu acho que por ele ter 16 anos, ele já tem um estilo bem característico, uma identidade bem bacana. E aí, Gu, esse TN é para onde? Eu saio também as vezes com ele, mas para alguma coisa na semana, shopping, alguma coisa. Bom, eu peguei uma peça, uma regata que o Gu não usa muito, para criar essa sobreposição, para ficar um look bem estiloso, mas diferente do que ele já usa. O que a gente fez foi criar uma sofisticação no look dele. Criar acabamento, essa coisa de dobrar, criar sensação de produção para ele. Eu dei aqui umas sugestões de look que ele falou que vai usar. Vai usar, Gu? Vou. E é isso, a gente vai se encontrar numa próxima etapa. Espero que você tenha gostado, Gu 10. E aí, Gustavo? Tá. Tá cara, beleza? Vamos lá para a sessão? Vamos lá. Nós vamos falar hoje mais, a gente vai especificar mais dos seus desejos, o que realmente você deseja dentro da área de busca eletrônica. para que a gente possa dar os pequenos passos para a gente chegar onde você quer chegar. Se você não está motivado em fazer certas coisas, você não vai fazer. Você vai ficar adiando, adiando, adiando e não vai fazer. Então, a gente precisa entender os seus motivadores, o que faz você ir para cima. Eu quero que você sinta as coisas que você vai estar sentindo um passo antes de você chegar onde você quer. Sente. Sente isso. Valeu, Gustavo. Valeu a pena. Valeu. Valeu. O coach tem me ajudado em, tanto na minha vida pessoal, como funcionário, de computador, em descobrir melhor como professor, descobrir meus pontos fracos e fortes, e acrescentar no que eu já sou bom, melhorar ainda mais, e conquistar com mais facilidade todos os meus objetivos. Então vamos nessa então, cara. E fique ligado nas nossas próximas transformações. Oi, gente! Hoje a gente vai começar a transformação aqui no Laje. A gente está esperando o Gustavo para fazer o cabelo hoje. Vai mudar o visual. Oi, Lu! Mais um dia de transformação. Está preparado? Vamos. Essa é a Greta, ela é head stylist, minha irmã. Ela e a equipe do Laje vão transformá-la, fazer o cabelo, e fazer uma transformação, ó, incrível. Oi, Flávio! Oi, tudo bem? Tudo bom? Essa é o Gustavo. Oi, Gustavo. Tudo bem, cara? Esse é o Flávio Lacerda, da equipe do Laje. Ele também vai ajudar na transformação, vai fazer o cabelo junto com a Greta. Preparado? Então vamos embora. Bora lá! Com o Gustavo a gente vai fazer um leve degradê aqui na lateral, na parte de trás do cabelo. Vai tirar um pouquinho do volume. Vai fazer levemente também uma coisa para realçar o corte. A gente percebeu que tem traços bem fortes, então com o corte a gente vai conseguir traçar essas linhas mais fortes. Tô menino ainda, a gente quer deixar ele com cara de homem e sofisticado. Acho que é um intuito, vai ficar incrível. Ó, não tenho dúvida. Tchau, agora tô secando o cabelo todo pra frente, bagunçando sempre ele assim, entendeu? Se quiser tu pode usar mais assim, tadinho, se quiser tu pode usar mais pra trás. Curtiu! Tchau, tchau! Tchau! Vou, vim buscar o GO agora, vamos ver como ficou. Uou! Mas que só vamos saber no final, né? Vai, Greta. Oi Gustão, tudo bem? Pode sentar aqui Gu, eu adorei as referências que você me mandou E eu tava pensando justamente nisso E como o seu nome é um nome único, ferreiro Eu acho que ele combina bastante com essa coisa 2D, preto e branco Porque lembra um pouco, quase um carimbo, uma coisa legal Ele não só já tem um bom gosto natural dele Mas ele é muito focado, ele sabe o que ele quer Então, na próxima sessão vamos ter o produto final Ok Valeu Tchau 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 E aí galera, a transformação de hoje é o book do Gustavo O que vai fazer sou eu, sou a Carol Rocha e com a ajuda dela Incrível, Grace, vem pra cá Oi Carol E aí Grace, como tá sendo trabalhar? Tá tudo ótimo A gente fez uma roupa, uns looks que o Bill ganhou A gente misturou com as coisas dele, né? Pra mesclar bastante pra gente fazer um look Incrível, esse proveito aqui, ó Então vamos lá É claro que a gente vai desenvolver alguma coisa única pra ele Com a identidade dele, com a essência dele Abaixa a frente Simplesmente, olha, leva em boca O que você precisaria virar a cabeça pra dar uma olhada ali no lado? Eu adoro me chamar, entendeu? Um pouco a merda Transmitir alguma coisa além da imagem Bom gente, então é isso E se encerramos mais uma metáfora dessa transformação O Gu gostou? Gostei Grace gostou? Adorei Adorei Então é isso, agora até a próxima Tchau 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 Chega de suspense Nós vamos chamar agora Nós vamos chamar agora Ele que é a grande estrela da noite Nós esperamos que esse cara siga por muito longe Porque o DJ Ferreiro tem talento, tem esforço A gente tá numa energia mega, mega, mega Master Blaster positiva Aplausos para DJ Ferreiro Chega aí, rapaz Bom, mais uma vez, parabéns Obrigado Por essa conquista Que seja apenas o primeiro degrau de uma longa escada Eu quero saber, fala aqui pra mim, ninguém tá vendo Se alguém te atendeu mal, já mandou embora agora Teve algum problema aqui na banca? Como é que foi? Não, não, não Pelo contrário Você tá muito parelhinho dos caras Vamos acompanhar agora as fotos A comunicação visual Parabéns Ferreiro Parabéns Ferreiro Aplausos pra você A gente quer A gente quer que você vá muito longe Conte sempre com a banda E só outro ponto O Ferreiro tem algumas músicas nesse set Que são deles, correto? Sim, sim Eu vou abrir inclusive uma música que eu fiz pro Virando Disco Olha aí Aplausos 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 E aí E aí E aí